É que ela paga de santinha, de santa não tem nada, quer tapar na bunda, quer tapar na cara É que ela paga de santinha, de santa não tem nada, quer tapar na bunda, quer tapar na cara Quer tapar na bunda, quer tapar na cara, quer tapar na bunda, quer tapar na... É que eu sei que ela conta dos menores malucos, então vai novinha, vai jogando chão Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta, vai jogando chão, vai jogando chão É que ela paga de santinha, de santa não tem nada, quer tapar na bunda, quer tapar na cara É que ela paga de santinha, de santa não tem nada, quer tapar na bunda, quer tapar na cara Quer tapar na cara, quer tapar na cara Cara, a soneca tá produzindo demais, demais, demais É que eu sei que ela conta dos menores malucos, então vai novinha, vai jogando chão Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Tava jogando chão, tava jogando chão Quero pagar de saudinha É, que eu apague de santaique De santa não tem nada, quer tapar na bunda Quer tapar na cara e quer apagar de santinha De santa não tem nada, quer tapar na bunda Quer tapar na bunda, quer tapar na bunda Quer tapar na cara, cara Quer tapar na cara Caralho, soneca tá produzindo demais Mãe!